Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje passarei uma mensagem do nosso amado irmão maior Cristo e também do nosso amado irmão Ashtar Shehran e que falarão sobre a importância dos momentos que estamos vivendo agora. Cristo, inclusive, fala do momento que Ele mesmo anunciou, do fim dos tempos e o início de um novo tempo, de um novo mundo que nós estamos aí prestes a viver completamente, mas dentro de nós, sentindo esse amor maravilhoso, crístico, que cada vez mais sentimos, já estamos sim tendo um vislumbre deste mundo maravilhoso que iremos viver. Eu sei que para muitos de vocês, amados, ainda assim vemos muitas coisas ruins em nosso planeta, más atitudes de muitos irmãos humanos, ainda há, sim, maltrato com a mãe natureza, com o próximo, mas não pense que isso durará muito. Nada é fácil, queridos irmãos, mas como o próprio Cristo anunciou sobre os tempos vindouros e anunciou, anunciou sim sobre os tempos e tribulações, a separação do joio e trigo, como Ele até mencionou, em cima da montanha dois homens estarão, um será levado e o outro permanecerá. Entendam que pode parecer duro, mas sempre esteve assim muito pior. Agora, estamos nos últimos momentos, nos últimos momentos do fim deste tempo trevoso, para o início da era de luz. É por isso que eu quero que quem pensar que o mundo anda de mal a pior, tire este pensamento de sua mente, de sua cabeça, de seu coração. Porque se dentro de você, você está se sentindo melhor, está se tornando uma pessoa melhor, com certeza você está no caminho certo. Então, seja benevolente também, tenha compaixão para com tudo que acontece hoje ainda no mundo, pois todos terão a chance de mudar, de regenerar, de redenção. E é nós que estamos um pouco mais adiante dessas pessoas ainda adormecidas, oremos por eles, pois eles precisam muito, pois estão cada vez mais confusos, não entendendo nada do que está acontecendo neste momento no nosso planeta. E sim, continuam sendo as mesmas pessoas, nas velhas energias, nos velhos dogmas, nas velhas doutrinas, nas velhas crenças limitantes. Mas nós, que estamos expandindo a consciência, temos a chance, sim, de mentalizar coisas boas a todos. Sim, em meio à tribulação, teremos momentos difíceis, mas também, dentro de nós, sentindo amor, teremos momentos maravilhosos, de gratidão por estarmos aqui agora, vivenciando, sendo um integrante deste grande jogo que está se acabando, sendo participativo, energeticamente, através da luz divina, replicando a luz de dentro de nós para o todo, o coletivo, fazendo, sim, parte integrante desta grande mudança, desejo do nosso Pai Criador. Amados, não vou prolongar muito agora, quero que vocês vejam as mensagens de nosso amado Cristo e de Ashtar Shehra. Vejam com atenção. E logo nos falamos novamente. Amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Pela consciência de Sananda, Jesus. Irmãos de Luz, amados seguidores do caminho do amor. Estamos nos tempos anunciados, são findos os velhos tempos, inicia-se os novos tempos. Todos são chamados neste momento, todos são despertos neste momento, o conhecimento dos acontecimentos, e a consciência deles, são para todos, a opção deste caminho, será de alguns. Este é o momento da benevolência, todos são chamados ao grande despertar. Nenhum ser, deixará de ter esta oportunidade, o chamado será para todos, mas a opção de seguir, será para aqueles que assim desejar. Em minha missão na terra, afirmei, caminhem comigo, sigam meu caminho, mas eu nunca afirmei, deixem eu caminhar por vocês. Meu sangue foi derramado, dele, limpamos o véu da escuridão, que reinava na terra, de meu sangue fiz o caminho, não do sacrifício, mas o caminho da ascensão. Deixei o corpo material, e voltei em meu corpo de energia, mostrei o que minhas palavras afirmavam, existe um mundo além, e este mundo, pertence a cada um de vocês. É chegada a hora, os tempos se findam, os tempos se aceleram, é o tempo da grande separação, a condição do despertar de cada ser é dada, a oportunidade, é uma opção, as consequências da decisão, é uma obrigação. O caminho de cada um, será respeitado, porém, esta opção de caminho, nunca mais poderá afetar outro irmão, pois os tempos são de liberdade, e de plena liberdade, cada um, segundo sua opção de evolução. Chegou o tempo, em que o Criador, acelerou o tempo dos acontecimentos, a promessa será cumprida. Um novo reino, um novo viver, assim na terra como no céu. Estejam em paz, e amem, incondicional. Sou seu amigo e irmão. Sananda. Pujos e marganho. Mensagem de Ashtar Cherã. Aproxima-se um tempo de grandes conquistas. Amados, está se aproximando um tempo de grandes conquistas. Falamos aqui neste espaço, que chegaria um tempo em que nossos comandos, e muitos outros seres galácticos, estariam coordenando o planejamento das operações das forças da luz, para a missão terra, sua libertação e ascensão. Esse tempo, está chegando velozmente. Entretanto, todos devem se preparar um pouco mais, não para essas transmissões em particular, mas para todo um conjunto de acontecimentos, que já estão aí, em vosso encalce. São bons eventos, capazes de impulsionar a humanidade, para frente no processo ascensional. O portal do equinócio, é um desses dias. No entanto, há a necessidade de, como eu falei, ocorrer toda uma preparação interna, e por isso falei também, num tempo de grandes conquistas, pois elas se darão, inicialmente, e principalmente, em vosso interior. E isso, será a pedra basilar, para todo o resto acontecer. Falho de uma maior harmonização de vosso ser, da limpeza, em todas as áreas das vossas vidas, do que não está mais funcionando para vocês, entre outros aspectos, que vosso coração saberá. Perguntam vocês, como saber, quando algo não está mais funcionando para mim? E como me libertar? Saberão a resposta, quando algo não vos trouxer mais alegria, impulsionamento salutar, ou equilíbrio. Vocês sabem, quando vocês se levantam da cama, pela manhã, cheios de vontade de ir para aquele emprego que vocês gostam. Ou quando vocês vão se encontrar com aquela pessoa, que faz vossos olhos brilharem. Ou ainda, quando vocês vão naquele lugar em especial, que vos traz uma enorme paz. Essa sensação de citação, alegria e conforto, deve ser o vosso norte, para o que vocês devem escolher para si mesmos neste momento, e de agora em diante. E liberar tudo o que não está mais de acordo com isso, é muito simples, intenção. Intencionem essa liberação, e tomem medidas, mas sobretudo, saibam que, ao simplesmente intencionarem se afastar, do que não é mais útil o salutar, todo o universo conspirará a vosso favor. O Criador, dará aquele empurrãozinho, que vocês necessitam no momento. Assim vocês o permitam. Por ora me despeço, com amor, e a firmeza de quem, seguramente, vos pode afirmar, que tudo está dentro do plano maior, tudo está fluindo, de acordo com isso. Nada acontece, sem que o Criador tenha conhecimento. E sua vontade amorosa, prevalecerá. Viva o amor na terra. Viva a paz, em vossos interiores, e em todos os reinos. Viva a liberdade de ser. Eu sou Ashtar, e sirvo a luz, com amor. A vocês, desejo a paz. Por Ana Paula Almeida. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz. O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL